Bom dia a todos que estão participando dessa teleaula. O evento que nós vamos falar hoje vai ser sobre a estrutura do Data Warehouse, principalmente a estrutura do Data Warehouse da web. Alguns que trabalham na secretaria já tiveram contato com a ferramenta do Cubo, alguns com a ferramenta via Query e tal, mas dessa vez eu vou abordar a ferramenta do Data Warehouse web. Essa é uma ferramenta que foi desenvolvida dentro da secretaria, com apoio muito grande do Alexandre Migueli, que eu acho que vários de vocês conhecem lá dentro da secretaria. Bom, primeiramente o que é então esse Data Warehouse? O Data Warehouse é um processo de preparar o dado, de uma ou de mais bases, para que ele seja usado depois do suporte para a tomada de decisão por parte da gestão. Ele é uma tecnologia de gestão e análise de dados. Bem claro, para ficar assim uma analogia, eu vou usar, ele é um armazém de dados, ou seja, é um local onde a gente deposita os dados. Aqui a figura de um armazém. Conforme um armazém, o Data Warehouse é a mesma coisa. O BW funciona da mesma estrutura. Nós vamos ter prateleira, nós vamos ter produtos de diversos fabricantes, nós vamos ter produtos diferentes, marcas diferentes e assim por diante. E as prateleiras organizam em sessões que são porte-frute, produtos de limpeza e assim por diante. Então, é mais ou menos essa mesma linha de pensamento que a gente trabalha dentro do Data Warehouse. Aqui vem claro um objetivo da ferramenta. É permitir o fácil acesso à informação. Aqui a figura do rapaz pegando um boi à unha. Ninguém mais vai pegar boi à unha para comer um bife. A gente vai no mercado, no açougue e já compra a carne pronta. Ou, muitas vezes, já vai direto em um restaurante e já pega ela assada, pronta, grelhada ali para a gente, em um prato pronto. Bom, então a função dele é facilitar o acesso à informação. Imagina se nós tivéssemos hoje que entrar, o pessoal de um município, para entrar em CIN, SINASC e CH. Então, primeiro que ele teria geralmente o acesso à base, à base local dele. Então, ele não teria informação do município vizinho, não teria informação do estado. O Data Warehouse facilita justamente que você tenha esse acesso à informação de várias bases em uma única ferramenta. Portanto, ele copia os dados de diversas fontes. Digamos assim, as fontes de dados, a gente faz um paralelo com o mercado, seria o fabricante. Então, nós temos o fabricante SIM, nós temos o fabricante SINASC, nós temos o fabricante SINAM. O fabricante SINAM, por exemplo, ele pode nos dar com o produto o acidente de trabalho grave, a leishmaniose visceral, dengue e assim por diante, que é o que a gente chama de tema ou view. Tá ok? Bom, passando, um outro objetivo que ele tem é apresentar informação consistente e confiável. Isso aqui é um exemplo. Então, nós temos uma base de dados do SINAM, os dados são extraídos e vão para dentro do Data Warehouse e dentro do Data Warehouse, que é o armazém, nós temos lá o produto acidente de trabalho grave do SINAM. Mas esse excedente de trabalho grave do SINAM também possui um conjunto de requisitos, um conjunto de descrições, que são os campos que possuem dentro dele, a data de atualização e todas essas informações. Essas informações poderíamos fazer uma analogia com o rótulo do produto. Então, a base de dados é o fabricante. Então, se o fabricante for ruim, se o fabricante não for idôneo, bom, com certeza o dado não será confiável. Mas aí, a questão é resolver o problema lá na base de dados, lá no fabricante. Não adianta tentar resolver no Data Warehouse. Por quê? No Data Warehouse, o dado está estabilizado, ou seja, ele não muda, ele não altera. Por isso, fiquem tranquilos, podem acessar, baixar, mexer, fazer o que quiser, que de forma alguma vocês vão estragar o sistema, ou estragar a base. Mas essa é uma outra vantagem do Data Warehouse, frente ao sistema. Que o sistema permite que você entre com o dado, que você entre com a informação, exclua, altere. Aqui você não exclua, você não altere, você não faz nada disso. Para você alterar, você vai ter que ir lá na base do sinão, acessar a ficha, fazer, logicamente, a alteração lá, ou na base do sinás, que é assim por dentro. Ele possui rotina padronizada de extração, que é toda a instrução SQL. Isso aqui, o Migarelli, tem tudo muito bem organizado lá dentro da secretaria, que é a parte de o que é cada campo, a forma de extração. Então, isso é de quando a gente monta um tema daquele lá, que aparece como um acento de trabalho grave, você precisa dizer cada campo, o que é, como vai ser extraído, de que forma vai ser extraído, e assim por dentro, que é o que a gente vai montando toda essa parte, o dicionário de dados, e a documentação da vista, ou o tema. Um outro objetivo que tem a ferramenta é armazenar dados, que servirão de base de dados para o processo de tomada de decisão. Bom, aqui precisamos esclarecer algumas coisas. Ele armazena dados. Ele pode produzir informação e até armazenar informação. mas entenda conhecimento e sabedoria, você não vai conseguir tirar de dentro da TV House. O dado é a representação do fato. É a base sobre o processo de tomada de decisão. Ou seja, todo o processo de tomada de decisão começa a partir dos dados. Ok? Então, olha, o registro do caso de Deng, do seu Antônio, que mora na rua tal, assim, assim. Este é um dado. Ou seja, é uma linha naquela nossa planilha lá. Ok? Enquanto a informação é um indicador produzido a partir daquilo que a gente vai ter. Ok? Então, nós temos alguns temas dentro do DW, como, por exemplo, o antigo vigilante. Os indicadores do antigo vigilante estão lá. Então, você consegue tirar de dentro da ferramenta os indicadores que estavam lá. Aquele indicador calculado, ele é uma informação. Entretanto, ele é uma informação pura e simples. Ou seja, ela não está contextualizada. Quando eu contextualizo ela, ou seja, eu avalio ela em função de uma história, em função do que a comunidade entende daquilo, se aquilo realmente é relevante, eu estou formando conhecimento. Então, essa é a crítica quando eu utilizo isso para dentro do planejamento das minhas ações dentro do serviço ou dentro de uma empresa e assim por diante. Ok? Então, fique bem claro, o Data Warehouse, ele armazena dados, pode ter armazenamento de informação, entretanto, ele não faz conhecimento. Bom, o outro objetivo que tem é recuperar o estado da informação em um dado período de tempo. Este aqui é um indicador que está calculado lá. Essa série histórica, ela foi retirada em 23 de 4 de 2015. Digamos aqui, hipoteticamente, a gente trace uma meta para ela de evolução que a gente quer, para que ela chegue aos 90%, que é o indicado pelo Ministério da Saúde para cura de rancenias. Bom, a recuperação da série histórica me permite isso. Este outro gráfico que está aqui, já foi retirado agora em 30 de 8 de 2015. Observem que a partir do momento que eu tenho série histórica, que eu começo a produzir, então, uma avaliação, eu estou, nesse momento, já começando a fazer, gerar informação. Mas não está no DW. Eu estou gerando a partir de uma informação que eu tenho lá dentro. Ok? E essa informação, então, me diz como foi a evolução dos agravos em torno de um ano e quatro meses após a mensuração anterior. E eu tenho toda uma série histórica anterior. Ou seja, que me permite que eu consiga recuperar dados posteriores, mesmo que, por exemplo, a base de dados de um município, de uma unidade de saúde tenha sido perdida. Por quê? O Data Warehouse tem o dado estabilizado lá dentro. Ok? O outro objetivo que ela tem é atender a diferentes tipos de usuários sonar, de usuário final. Ou seja, por isso que é importante que eu estou falando da ferramenta do DW Web. Por quê? Através do DW Web, o cara pode estar lá na China, no Japão, ou na Europa, ou onde for, ele consegue ter acesso à informação. E eu consigo fornecer informação tanto para quem vai montar um sistema tradicional, que ele pode vir e pegar a informação de um tema para usar aqui dentro de um sistema, como ele pode ir para o que a gente chama de BI, que são as ferramentas de Business Intelligence. Que são aqueles painéis, quem já viu, vê muito aquele pessoal que aparece de bolsa de valores, aparecem em três, quatro monitores. Então, aqueles painéis são ferramentas de BI, tá? Altamente, com um aparato tecnológico muito grande em cima disso, de estatística e tudo mais. Ele pode extravir de dentro de um DW, ele possibilita que a informação saia, que o dado saia, quer dizer, de uma base, e chegue até uma ferramenta dessa para auxiliar na gestão. Ele pode ir para toda a parte de educação, toda a parte de formação, divulgação, conhecimento, pesquisadores e assim por diante, como ele pode atender pessoas, usuário final mesmo. Tanto eu, você ou qualquer outra pessoa que precise de uma informação. Dito isso, então, esses são os principais objetivos da ferramenta do DW Web. Nós temos também formas de consultar. Nós podemos ter várias formas de consultar. As duas que nós utilizamos dentro da secretaria é a por usuário cadastrado, ok? Que é, no caso, a de ferramenta do DW Web. E a consulta por usuário não cadastrado. Então, nós vamos falar especificamente da ferramenta na web. Então, essas são as duas formas que nós temos de acesso da ferramenta na web, ok? A vantagem de você se cadastrar como usuário, em relação a você acessar de forma livre, é que se você é um usuário e você precisa, por exemplo, tirar todo mês um relatório para você mandar para o gestor, ou para você apresentar no NACIR, ou para você apresentar no Conselho Municipal de Saúde e assim por diante, ou para você mandar para as unidades de saúde, você pode armazenar aquela consulta, os parâmetros que você fez, e na semana anterior, ou no mês seguinte, você só vai atualizar aquela consulta e novamente você vai ter ela disponibilizada, ok? Permite a atualização mais rápida das consultas, então eu não preciso ficar todo mês escolhendo qual é o campo que eu quero, tá? E elimina distorções de dados por seleção errada de parâmetros. O que é isso? Muitas e muitas vezes a gente se depara com essa situação. Às vezes a pessoa selecionou e filtrou um campo no mês com um parâmetro, no outro mês ele esqueceu de selecionar aquele campo, ou selecionou, mas colocou um filtro e esqueceu de colocar um ano, ou uma forma, ou um tipo de diagnóstico diferente, e logicamente a consulta vai dar um valor diferente, não dará o mesmo valor que deu no mês anterior ou no relatório anterior, tá? Então a forma de você registrar a consulta, ela traz o benefício de você ter sempre a mesma consulta sendo extraída. Então isso é muito bom, isso é muito importante para o dia a dia de quem está lá na frente, fazendo principalmente a análise qualitativa da base. Onde está essa ferramenta? Bom, se a gente acessar o site da Secretaria de Estado de Saúde, do lado direito, nós vamos ter aqui um link chamado Sistemas Web. Se vocês acessarem essa base aqui, ele vai abrir essa outra tela para vocês. Aqui vocês vão ter três estruturas. Uma é o DW Web, que eu vou mostrar como acessar. Você também tem os indicadores de saúde, que também é uma estrutura que por trás desse relatório que vocês tiram, está o Data Warehouse, também montado pelo Alexandre Migarelli. E nós temos aqui as transferências para municípios também, por trás disso nós temos toda uma estrutura. Nós vamos ensinar como acessar então o Data Warehouse, que a gente tem muita informação aqui dentro, principalmente a informação para o pessoal da vigilância em saúde. Vamos passar aqui. Bom, a próxima tela que vocês vão passar, assim que vocês ficarem ali, vai ser essa tela aqui onde aparece o Data Warehouse. Vocês vão clicar em usuário, vai abrir para vocês esta tela. Se você ainda não é cadastrado, clique em cadastrar, você vai preencher este formulário para cadastro, vai digitar qual é o carácter de verificação, dá cadastrar e você vai receber um e-mail já com o cadastro e lá dentro do e-mail você tem as orientações de como acessar. Quando terminar o cadastro, acesse o e-mail e siga a rotina de cada lado. Beleza? Seguindo a rotina, você vai chegar a esta tela que está aqui. E no meu caso aqui, como eu fiz o acesso com o meu login, tem diversas consultas aqui dentro já cadastradas. No caso de vocês, não terá este conjunto de consultas, ok? Bom, estes são os temas que estão disponíveis. Ao todo lá, nós temos 43 temas disponíveis. Vou destacar os temas aqui que eu destaquei, o do pessoal da Saúde do Trabalhador, que eles estão tendo um evento lá no Ministério da Saúde e de Treinamento hoje. Então, eles estão ouvindo a gente lá. E destacamos aqui as vistas que são específicas deles, tá? Mas também destacamos a do Sistema Estadual de Monitoramento de Indicadores, que é o Sistema Vigilante. Antigo, Sistema Vigilante, que hoje não está mais operando, mas vocês conseguem tirar os dados, as informações que tinham neles, por aqui. Ok? Bom, iniciar a extração de dados. Gente, para a gente começar a extração de dados, uma coisa que é básica. Vocês precisam ter a pergunta. Então, será que tem muitos casos de ranceníase? As pessoas estão sendo curadas por ranceníase? Qual é a maior causa de morte do município? Qual é a idade que tem mais risco de morrer? E assim por dentro. Ou seja, você precisa ter a pergunta. Porque é a partir da pergunta que você vai ter a informação de que dados você precisa. Para você saber de que base você vai tirar, quais parâmetros você vai usar, que filtro você vai colocar. Então, qual é a pergunta que eu quero responder? Se você acessar a UDW sem ter uma pergunta, eu vou dizer para vocês. É como ir a um supermercado, fazer compra para um amigo, mas não ter a lista de compra. Você vai se deparar com aquela prateleira enorme, que não sabe nem o que comprar, muito menos quanto comprar. Ok? Então, dica de ouro imprescindível. Se vocês forem acessar a UDW, em pergunta ou qualquer base de dados, é primordial ter a pergunta. Ok? Iniciar a extração dos dados. Qual é a pergunta que eu quero responder? Pronto. Identificar as informações que necessito, ou seja, o indicador. É cura de ranceníase? É letalidade, óbitos, é letalidade por faixa etária? Ou seja, eu preciso ter a informação que eu quero, ou seja, o indicador que eu quero obter. Quais os dados que eu necessito para gerar o indicador? Os dados necessários para calcular o indicador. Ou seja, vou calcular a incidência da dengue. Eu tenho que saber qual é o número de casos de dengue que eu tenho e qual é a população residente daquele município, daquele território que eu vou calcular. Ok? Em que bases eu obtenho os dados? E quais os filtros que eu tenho que aplicar o tema? Bem como quais as variáveis que eu tenho que obter. Campos do tema. Ok? Bom, para iniciar uma extração, fazendo passo a passo, como que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou em pesquisa de dados. Ok? Então aqui em cima nós temos menu principal, nós temos bases de dados, ajuda e as pesquisas cadastradas. No meu caso aqui eu estou em pesquisas cadastradas. Então eu vou em pesquisa de dados e vou fazer então a pesquisa de dados. Depois, qual é a segunda etapa que vocês vão ter que fazer? É escolher o tema. Ok? Lembram que eu mostrei aquela lista enorme de temas? Então aqui estão os temas listados, aqueles mesmos temas estão listados aqui. Ah, vou usar, eu já uso um que o meu Vergan ensinou aqui. Beleza? Aqui vocês conseguem acessar os temas. Então olha só, o acidente de trabalho grave do Sinan. Olha o fabricante aqui, Sinan. Ok? Bom, escolhido o tema, vocês vão escolher o filtro. Sempre tem que filtrar pelo menos um campo. E eu recomendo que filtre. Principalmente o ano. Por quê? Às vezes você precisa de uma série histórica longa. Mas às vezes não. E se você pegar uma base inteira, pode ser que ela fique muito grande, dependendo da conectividade sua na região, ela pode demorar muito tempo. Então você pode selecionar pelo ano do acidente, pelo ano do óbito, ano de notificação e assim por diante. Outra coisa que vocês vão ter, continuando essa parte então de definir filtro, depois que você selecionou qual é a variável que você vai filtrar, no caso aqui, ano de notificação, você vai vir em carregar filtro. Tudo bem? Clique em carregar filtro e ele vai aparecer para você então, a lista com os anos que você carregou. Tudo bem? Se vocês olharem aqui embaixo, já está aparecendo. Ema, selecionado, acidente com material biológico Sinan. Então ele já vai indicando para a gente aqui. E aqui você tem o limite. Então nós temos um limite de 50 variáveis a serem filtradas. 50 campos aqui. Digamos, 50 anos. É muito tempo. Se eu for pensar isso em termos de uma série histórica, é muito tempo de série histórica. Porque a gente trabalha com série histórica de 10 anos. Outra coisa que nós temos aqui. Depois que eu carreguei o ano que eu quero, eu vou clicar em próximo passo. Ok? Ao clicar em próximo passo, eu vou passar então para selecionar campos. Ok? Selecionar campos, é esta etapa que nós estamos aqui, que saiu meio cortada aqui. É onde eu vou marcar quais serão as colunas que irão aparecer na minha tabela. Então no final eu vou ter uma tabela, tipo do Excel. E eu quero selecionar quais colunas. Aqui é importante eu ter a pergunta que eu quero responder. Por quê? Se eu não tenho a pergunta que eu vou responder, eu não sei quais campos eu tenho que colocar. E se eu colocar todos os campos, será uma tabela gigantesca e enorme. E não vai me resolver. O máximo de campos que eu posso colocar são 20 campos. Ou seja, uma tabela com 20 colunas. Quando a pergunta é bem estabelecida e está bem clara, olha, geralmente uma tabela com o máximo 15 colunas e já estou exagerando, geralmente já consegue resolver. Porque às vezes com 5 você já consegue matar a situação. Aqui eu quero também mostrar algumas coisas sobre os campos. Os campos que estão com asterisco possuem valor numérico. É necessário selecionar pelo menos um campo de valor numérico. Neste caso aqui, eu estou com a do CH, que é da internação. Então você tem lá valor serviço profissional, valor total e assim por diante. Ou seja, você tem vários. Geralmente, no do Sinan, é geralmente um só, que é o número de casos. Ok? Os campos que aparecem com o traço, com o campo que foi filtrado. Ok? E logicamente os campos que não possuem nenhuma, não estão filtrados e não são valor numérico, parecem sem nenhuma marca. Tá bom? Então vamos no número 1. Passar novamente aqui. Depois que vocês clicarem em salvar, vocês vão ter esta outra tela aqui. Esta outra tela, aqui aparece tudo que foi selecionado. Todas as variáveis que foram selecionadas e quais foram os campos selecionados. Aqui você pode salvar esta consulta e você pode exportar CSV. Você pode fazer as duas coisas, salvar e exportar. Ao salvar, você vai permitir que você consiga tirar esta consulta novamente no mês que vem, no outro mês e assim por diante. Exportar, você vai exportar isso para um arquivo CSV que depois você pode salvar como se fosse uma planilha do Excel. E aqui você tem a visão, então, do que você está exportando, que parâmetros você está exportando para aquela consulta. Então, se você clicar em salvar, você vai colocar aqui a descrição desta vista, deste tema que você está criando aqui. E você vai clicar em salvar. Ok? Então, depois de salvar, você pode também vir em exportar CSV. Se você clicar em exportar CSV, vai abrir para você. Vai fazer o download de um arquivo e vai abrir para você aqui embaixo, onde eu estou aqui. Vocês vão ver. Vai abrir o arquivo com esta denominação. Ok? Ao abrir o arquivo com esta denominação, vocês vão poder, nesta setinha, aqui nesta seta do campo, poder clicar nela e depois vocês vão em abrir. E ele vai abrir para vocês um arquivo do tipo CSV. que parece com uma planilha do Excel. Certo? Entretanto, não é uma planilha do Excel. Para salvar ele como Excel, vocês vão lá em arquivo. Ok? Lá no campo, em arquivo. E clicam em salvar como. Vai abrir para vocês esta tela. Vocês escolham lá o arquivo do Excel. E vocês salvam ele a partir dali no Excel, na pasta que vocês acharem melhor dentro do computador de vocês. Como acessar uma consulta que já foi salva? Só vocês clicarem aqui, em pesquisa cadastradas. Ok? Vai gerar aqui a tela. Vocês vão vir em exportar. E ele vai exportar para vocês aquela consulta que estava lá, que você gerou no mês passado, ou na semana passada. Assim por dentro. Outra coisa importante é que quando você clica lá, aparece tudo que você colocou lá. Todos os campos, tudo que você selecionou de filtro e assim por diante, aparecem aqui quando você seleciona o que você quer exportar lá. Tá bom? Bom, eu vou deixar um exercício para que quem queira fazer, acessar a ferramenta, começar a fazer e testar e ter a primeira iniciação na ferramenta, para que ele faça. Ok? Caso a ser pesquisado. Eu tenho que corrigir as inconsistências das notificações de acidente de trabalho grave e fazer um relatório ao secretário, indicando se está melhorando. Pronto. Então eu quero fazer um relatório para o secretário e vou ter que mandar isso todo mês para ele. Assim necessito identificar as notificações com inconsistências no campo. Ocupação, causa do acidente e diagnóstico da lesão. Bom, surge aqui uma pergunta. Quais as notificações foram preenchidas com inconsistência? É uma das perguntas que eu vou ter que responder. Quantas estão inconsistentes? Beleza? E depois, quais foram resolvidas? São três perguntas que nós vamos brincar com ela aqui. e vamos exportar um arquivo para a gente responder essas três perguntas. Ok? Quais as notificações foram preenchidas com inconsistência? No campo ocupação, calor do acidente e diagnóstico da lesão. Tá? E vou repetir essas três perguntas todas as três vezes, nas apresentações, para a gente não perder ela de foco. Tá bom? Em que base eu obtenho esses dados? Bom, como eu estou tratando de acidente de trabalho grave, evidentemente que a vista vai ser a vista de acidente de trabalho grave. Bom, já defini qual é a minha base, que é a SINAM, vista de acidente de trabalho grave. Eu teima lá. Beleza? Bom, identificar as informações que necessito. Ou seja, quais são os indicadores. Ok? Às vezes é um indicador. Às vezes não é um indicador. Às vezes é a relação da notificação. Por quê? Às vezes eu preciso mandar essa relação lá para a unidade que notificou. Ou eu preciso pegar aquela notificação específica lá no SINAM e olhar qual que é o endereço do paciente para que eu faça uma visita a ele. E assim por diante. Então eu preciso, tá? Dessa relação, muitas vezes, descritiva. Detalhe. No DW da web, não é possível você ter informação como? Nome do paciente e endereço. Tá? Por conta de sigilo. Então você não vai ter acesso a isso, mas você vai ter acesso ao número da notificação. Através do número você localiza ela no SINAM. Ok? A outra questão que eu preciso é o número de notificações com inconsistência. Até para que eu possa dizer se de um mês para o outro está melhorando ou não. E o percentual de notificações com inconsistência por um lugar de saúde no ano corrente. Tá? Então, três informações que eu vou retirar para tentar responder aquela pergunta que ficou lá. Ok? Quais os dados que eu necessito para gerar a informação? Eu preciso da relação das notificações. Por município de residência e notificação. Eu preciso da unidade de saúde, já que eu vou mandar para aquela unidade. Eu preciso da descrição da inconsistência. Aqui tem uma coisa bem interessante. Tá? Que o Data Warehouse permite. Se eu estivesse fazendo isso aqui em um sistema, às vezes, como o próprio SINAM, eu teria que exportar e depois selecionar a notificação por notificação que está inconsistente. No Data Warehouse, nós já criamos lá dentro, são três colunas de avaliação. Então, com as inconsistências, ou seja, toda vez que aparecer aquela variável no campo causa do acidente, o sistema já vai entender aquilo como sendo uma inconsistência. E já vai, inclusive, classificar que tipo de inconsistência que ela é. E o número da notificação. Tá? E eu preciso também do campo numérico, o número de casos. Ok? Continuando, quais os filtros que eu tenho que aplicar no tema. Então, qual filtro que eu tenho que aplicar? Relação de notificação. Neste exercício, nós vamos trabalhar com dois municípios, tá? Um grupo separa, faz para o município de Alta Floresta, outro faz para o município de Colíder. Quem estiver assistindo a web de outro local, que não seja o pessoal lá do Ministério da Saúde, que está lá no Sereste, pode selecionar o seu município, ou um outro município qualquer, tá? O número de notificação com inconsistências, o percentual de notificações com inconsistência por unidade. Para mim calcular este aqui, eu vou precisar, então, do ano de notificação igual ao ano de 2016. Tudo bem? Bom, feita essa situação, então, esta é a consulta que vocês vão fazer. Ou seja, vocês vão consultar dentro lá do DW da web, na vista acidente de trabalho grave, tá? Vocês vão selecionar o campo número de casos, que é um campo numérico, olha lá o Asteisco. Vocês vão selecionar o ano da notificação e vão aplicar o filtro apenas 2016. Vocês vão pegar causa do acidente, causa do acidente CID-10, diagnóstico da lesão, diagnóstico da lesão CID-10, inconsistência causa do acidente, inconsistência diagnóstico da lesão, inconsistência ocupação, município de notificação, município de residência, número da notificação, ocupação e unidade de notificação. Então, estes são os campos que vocês vão selecionar para responder essas perguntas, ok? E aqui vocês podem acessar lá e tentar extrair essa consulta lá de dentro. E a partir daí, lá na tabela que vai gerar, vocês podem trabalhar com a tabela dinâmica, ou outra forma que vocês acharem melhor para estar trabalhando esse dado lá, ok? Então, trabalho para pesquisa, está aqui, ok? Bem descritinho, inclusive com o ano, com o que eu acabei de falar, tudo bem? Detalhe por detalhe, tá? Então, este é um exercício para vocês treinarem, então, o trabalho. Tudo bem, pessoal? Bom, dito isso, muito obrigado e desculpe qualquer coisa ali, se passei muito rápido alguma coisa, Então, estamos aqui para responder aos questionamentos. Bom, é a do Luiz, que é de Piranga. Ele pergunta, como consultar dengue, chikungunya e zika vírus? Bom, isso você pode fazer dentro dos temas, você tem um tema específico de dengue, tá? Vou dar um zoom aqui. Então, dengue, você tem um tema específico, você pode consultar dengue por aqui. No caso de zika e chikungunya, ainda não tem uma vista específica disponível, mas você pode consultar isso na notificação individual. Deixa eu localizar ela aqui, que vai estar aqui, ó, tá vendo? É a vista 31, a notificação individual, e lá você consegue tirar, então, as notificações de dengue, de chikungunya, zika, de dengue, de todas as outras, tá? Por esta daqui. Você não vai ter a ficha de investigação aqui, mas as notificações você consegue tirar por este caminho. A segunda questão vem do Paulo, que está aqui no Serete, mas é do escritório de Pan. Como é feita a atualização da base de dados do DW? E com que, qual é a periodicidade? Bom, é, primeiramente assim, vai depender, cada base tem uma periodicidade própria de atualização. Então, nós temos bases que são atualizadas mensalmente, bases que requeram um pouco mais de tempo para a atualização, tá? Mas a menor periodicidade é mensal, ok? Eu sei que o SINAM, por exemplo, é exportado semanalmente, toda semana é exportado. Entretanto, a base de dados do DW, ela é atualizada mensalmente, tudo bem? Isso por regra, ela é mensalmente. Não significa que não possa ser atualizado com a periodicidade menor. Se vocês já vierem aqui, deixa eu pegar a apresentação, aonde é possível vocês verem isso, tá? Se vocês vierem em principal, infelizmente eu não coloquei aqui. Mas se vocês vierem em principal, vocês vão conseguir ver quais são as bases e que data que elas foram atualizadas, tá? Não é possível tirar por aqui, infelizmente eu não coloquei, mas ela, se vocês vierem aqui em principal, vocês vão conseguir localizar a relação das bases e em que datas que elas foram atualizadas, tá? Mais importante é saber qual a data que ela foi atualizada. Não é atualizada semanalmente, ela é atualizada mensalmente, tá? E tem base que tem uma periodicidade maior do que mensal de atualização, pela própria rotina da base de dados, ok? Qual a próxima, Marcinha? Ah, é da Kelsilene. Ela diz o seguinte, eu não consigo encontrar a tabela dinâmica no meu PC. Ele é um Excel 97-2003. Eu não sei se vai ter, tá, nesse caso, aplicação da tabela dinâmica, tá? Mas você pode conseguir uma resposta razoável para isso se você consultar através do Google, tá? Você pode fazer uma consulta rápida lá, Excel 97-2003, e você vai ter lá se ele tem ou não a tabela dinâmica e aonde você pode ativar. Geralmente é lá em complementos, tá? Eu não sei de cabeça dar essa resposta para você. Do 97-2003, tá? Qual a próxima, Marcinha? Podemos passar então, né? Então tá, a próxima questão. A atualização do Sinan é semanal e a do DW também? É uma questão que vem da Jane, de Barra do Gás. Então, a vista, os temas do Sinan no DW são atualizados mensalmente, tá? É aquilo que eu falei. Apesar do Sinan exportar semanalmente, a atualização dele no DW ocorre mensalmente, tá? Outra questão, Ione de Co-Leader. É possível aplicar esta ferramenta no banco do SVS Visa? Bom dia, Ione. Bom, primeiramente o seguinte. Não, não é possível a DW Web, a questão do SVS ainda não tem. Apesar da gente ter acesso às vistas internamente na secretaria, ou seja, nós temos alguns temas já do SVS, da SES, dentro do DW, tá? Pelo menos tinha, não sei como está hoje. Elas não estão no DW Web, tá? Essa parte não se encontra na Web. Outra questão. Qualquer pessoa pode acessar esta base de dados ou somente profissionais da saúde? Bom, essa até é uma questão bem interessante, tá? Como eu mostrei anteriormente, qualquer profissional, qualquer pessoa, você pegar novamente ela aqui. Aqui é um dos objetivos do DW, é que ela atenda qualquer usuário final. Ou seja, diferentes usuários finais. Eu posso ser uma pessoa que está lá no Japão e eu preciso montar um projeto para trazer para o Brasil, por exemplo, financiamento para a área de Hansenise e aqui para o Mato Grosso. Eu consigo, tá? Acessar lá do Japão, eu sou um usuário final qualquer, não sou gestor, não sou profissional de saúde aqui do Brasil. Eu consigo acessar e ter acesso a essas informações e retirar de lá essa informação. Então, não é só um gestor ou só um profissional de saúde que pode ter acesso. Ela é de domínio público, qualquer pessoa. Inclusive, ela pode servir de fonte de alimentação para um outro sistema de informação conforme está aqui nessa figura. Ou ela pode servir para aqueles painéis de navega de gestão, que a gente chama de ferramentas de BI. Ou seja, pode ser acesso para qualquer pessoa, qualquer instituição, não só gestor, não só profissional de saúde. Tem alguma outra? Outro texto. Bom, eu não tenho informação sobre essa parte para passar para vocês, tá? Eu não sei como está acontecendo isso. Quem tem a melhor informação sobre isso, como vai ocorrer, é o pessoal da atenção primária lá, o pessoal da atenção básica lá na coordenadoria, tá? Eu não sei dizer hoje para vocês como que isso vai ocorrer, como que isso está sendo pensado. A Tami fez um comentário e gostaria que você comentasse em cima disso, Fábio. Ela disse o seguinte. Foi dito que o Dr. House, ele não gera um conhecimento. Mas ela disse que isso é relativo, porque posso dizer que a informação de dados disponibilizados me gerou conhecimento acerca de uma certa realidade. Ela gostaria que você comentasse a respeito. Tá. É bem interessante essa colocação que você está fazendo, tá? Ela ficou bem, muito boa para a gente poder comentar algumas coisas, tá? Vou pegar aqui, vou selecionar a apresentação, aqui a tela, que a gente comentou sobre isso. O DW, quando a gente pensa que ele serve para armazenamento, eu não tenho dentro dele, eu não consigo fazer contextualização, ou seja, ter o dado contextualizado dentro dele, ou ter a informação contextualizada dentro dela. Ou seja, eu não consigo fazer a avaliação. Eu consigo produzir a avaliação a partir do que eu retiro dela, tá? Então isso a gente precisa ter bem claro que eu não consigo, a gente vai conseguir somente até a informação, que é aqueles indicadores que já foram calculados e que estão lá disponíveis, que estão prontos para você extrair. Então eu armazeno dentro dela, no máximo até a informação. Ter o dado, a partir da informação, eu consigo contextualizar. E aí sim, mas aí eu já estou mais na ferramenta. Aí eu já estou numa planilha do Excel, eu já estou em tabela dinâmica, eu já estou num outro aplicativo de BI qualquer que eu esteja utilizando. Eu já estou numa outra ferramenta, tá? Trabalhando isso dentro de uma outra ferramenta para que eu consiga produzir o conhecimento dentro do arquivo do Word, ou às vezes dentro do... Qualquer um... Tem o pessoal da SAP que possui diversos aplicativos, tem o Tableau, que eu consigo depois pegar isso, levar lá para dentro e começar o processo de contextualização para a formação do conhecimento. Mas eu não consigo produzir lá dentro o conhecimento. Então isso precisa ser bem destacado. Eu produzo conhecimento a partir do que eu tenho lá, mas não lá, não armazeno este conhecimento lá. Tudo bem? Ok. Fábio, os tradicionais lá do Cridac gostariam de saber a respeito sobre os dados sobre microcefalia no estado de Mato Grosso. A microcefalia, eu não tenho informação precisa, mas eu acredito que seja possível vocês observarem a ocorrência disso dentro do CH, para alguma medida de atendimento lá dentro, não tem a informação que na investigação do Zika se tem isso. Eu não tenho conhecimento para estar passando nessas questões de particularidade da informação de dentro da microcefalia e onde a gente consegue retirar a informação sobre isso. Eu sugiro que neste caso entre em contato com o pessoal da Vigilância Epidemiológica do Estado que eles vão poder te informar melhor de onde vocês conseguem retirar isso dentro do DW ou dentro do SINAM ou dentro de alguma outra base. A questão que vem do Luiz é se o DW está atualizado com o sistema SINAM online. Sim, a base de dados do DW, ela é atualizada com base no SINAM, tanto no SINAM é na versão web mesmo, é na versão do SINAM. A última questão, ela é do pessoal do Sereste, eles perguntam, sistemas web Dengue, chikungunya e influenza, a partir de julho de 2016, saíram do SINAM. Serão tabulados no DW a partir desse momento? A pergunta vem da Sandra lá do escritório de diamantinho. Bom dia, Sandra. Olha, Sandra, como eu disse, informação pós-técnica a respeito de agravos, especificamente como é o caso do que você está me perguntando, eu não sei dizer, não sei, não tenho essa informação, tá? Eu sugiro que você entre em contato com o pessoal da Vigilância Epidemiológica e com o Alexandre Ligarelli, que ele pode ter informação também a respeito disso. No momento, eu não tenho essa informação para passar para você, Sandra. Então, nós encerramos aqui as questões. Gostaria, então, que você voltasse, por gentileza, às questões do pós-teste. Por favor. Bom, gente, eu quero dar uma passada aqui em algumas coisas que eu vi do pós-teste, tá? Primeiramente, eu vou começar pela primeira questão, tá? Qual a finalidade do DW é correta para o marquê? É uma boa base de dados utilizada na rotina da empresa para registrar e armazenar suas operações permitindo a manipulação e a alteração dos dados. Como vocês viram, o DW, a gente não consegue excluir nenhum dado, a gente não consegue excluir ou alterar qualquer registro, tá? Ela é uma base estabilizada, é por isso que a gente utiliza ela. Por quê? Para você alterar qualquer informação sobre o DW, você precisa ir à base de dados que trouxe aquela informação. Foi do Sinan, você precisa ir lá no Sinan do município, onde está aquele caso, e alterar a informação lá no sistema. Então, ela não é uma base de dados utilizada na rotina para armazenar suas operações e ela não permite a manipulação e alteração de dados. Ela permite que você extraia dados, tá? Então, a resposta correta é essa daqui. Então, é uma tecnologia de gestão e análise de dados destinada à gestão estratégica, tá? Ela permite que você consiga extrair e analisar os dados, ok? Outro ponto importante, o Data Warehouse é uma ferramenta que gera conhecimento. Acho que durante a explicação eu frisei bem isso aqui, agora acho que a dúvida foi tirada. É a partir da informação que eu tiro de dentro da base, eu consigo gerar conhecimento, tá? Mas, não é uma ferramenta que ela consiga gerar conhecimento. A conhecimento vai ser gerada na contextualização, quer seja na comunidade, quer seja com a informação do técnico, com uma análise, tá? Então, é outra coisa a ferramenta por si só, ela não gera, tá? Outra questão que tem, é sobre o usuário final do sistema. Acho que também ficou bem claro, nessa segunda passada, mas eu vou frisar novamente. O usuário final do sistema, como ele está na web, é acessado por qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, com qualquer interesse, seja ele de educação, seja ele de gestão, seja ele técnico, seja ele de pesquisa, tá, pessoal? Então, tem um sistema que pode ser acessado por qualquer um, em qualquer lugar do mundo. A outra pergunta que tem, e também a gente precisa dar uma passada nela, é a partir da informação, é possível identificar o conhecimento e, consequentemente, o dado que eu tenho que gerar do Data Warehouse, ok? Porque, na verdade, é isso que eu tenho que fazer, tá? Vejam, entendam, o conhecimento, tá, é o que eu vou gerar a partir da informação, tá? E não a partir do conhecimento, porque eu tenho a informação. Tudo bem, pessoal? Essa ordem aqui, eu vou voltar naquele ciclo que eu mostrei lá, tá? Então, é seguir este ciclo aqui, é o dado que gera a informação, que gera o conhecimento. Eu não tenho como ter o conhecimento, tá, para que eu gere a informação. Tudo bem, pessoal? Eu primeiro gero a informação, para depois ter conhecimento, tá? Então, foi... Eu espero que, com esta última aqui, a gente tenha sanado todas as dúvidas. Deixa eu passar aqui. É, é isso mesmo, tá? Bom, acho que é isso, acho que a gente pode finalizar. Muito obrigado a todos por... Opa, desculpa, Marcinha. Muito obrigado a todos por participarem dessa web aula, tá? E a gente está lá disponível para qualquer dúvida, acho que todo mundo aí tem o contato. O Obergã tinha postado no chat a questão da orientação da tabela dinâmica, tá? E aqui tem um vídeo do YouTube que ele postou, que eu acho que dá para acessar ali e estar tirando a dúvida sobre a ferramenta lá. Tudo bem? Eu gostaria, então, de agradecer a todos pela participação. Tenham todos uma excelente semana.